E aí pessoal, resolvi fazer esse vídeo, vou cantar para vocês aqui um louvor que Deus possa abençoar a todos vocês através desse louvor. Gosto muito desse hino, então vou cantar para vocês. Não sou cantor, não toco, mas vou aqui nessa tarde aqui louvar ao Senhor. Espero que vocês gostem. O que tem e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. O que tem e por Ele, para Ele, são todas as coisas. A ilha glória A ilha glória A ilha glória São profunda riqueza, o saber, conhecer de Deus. Bom e saudade em seus juízos e seu caminho São profunda riqueza, o saber, conhecer de Deus. Qual e saudade em seus juízos e seus caminhos A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre, amém A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre, amém Aleluias